Quando eu era pequena, eu queria ver em ter A minha mãe sempre falou que eles vão aparecer Ai, quanto menos você esperar Ai, quanto menos você desejar É que às vezes não importa ser Tão estranha e assusta você Eu não queria ser, é tão sentimental Mas de olho daqui, cê tá mandando mal Um caso clássico de topatóxico Distraído, tão neurótico Ah, na minha nave cê não vai entrar Ah, cê tá se achando mas não vai rolar Sim, leiro, leiro, me leve daqui Porque eu sei que isso vai explodir Sei que, sei que isso vai explodir Então me leve, me leve, me leve, me leve daqui Dentro da sua nave espacial É onde eu me sinto mais normal Me pega em tua peixe, me leve, me segue em dever Me pega em tua peixe, me leve, me segue em dever Ai, quanto menos você esperar Ai, quanto menos você desejar Sim, leiro, leiro, me leve daqui Porque eu sei que isso vai explodir Sei que, sei que isso vai explodir Então me leve, me leve, me leve, me leve, me leve daqui Dentro da sua nave espacial É onde eu me sinto mais normal Me pega em tua peixe, me leve, me segue em dever Me pega em tua peixe, me leve, me segue em dever Sim, você vê que você bleeding Me leve, me leve, me leve, me diga Ai, quanto menos de Grammar Upa, eu ouvi, pessoal Eu sou preso mais o brinca Siga mais, me levou cada um milho E eu sou só um milho, 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 milho Milho, 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 milho